Alegria Se a tempestade vem me atingir, eu sei que posso resistir, ou com fé e louvor vou cantar, a esperança nunca vai faltar. Se a tempestade vem me atingir, eu sei que posso resistir, com fé e louvor vou cantar, a esperança nunca vai faltar. Quando a dor quer me alcançar, eu lembro que posso confiar, na presença do Senhor, meu coração se enche de amor. Na presença do Senhor, até a tristeza salta, a alegria invade e a alma se exalta, vem comigo, vamos celebrar, na luz da sua graça tudo vai mudar. Se a tempestade vem me atingir, eu sei que posso resistir, ou com fé e louvor vou cantar, na luz da sua graça tudo vai mudar. Se a tempestade vem me atingir, eu sei que posso resistir, com fé e louvor vou cantar, a esperança nunca vai faltar. Quando a vida tenta me derrubar, quando a vida tenta me derrubar, na sua presença eu vou me levantar, ele é meu refúgio, meu salvador, na dança da vida ele é meu amor. Se a tempestade vem me atingir, eu sei que posso resistir, com fé e louvor vou cantar, na luz da sua graça tudo vai mudar. Se a tempestade vem me atingir, eu sei que posso resistir, com fé e louvor vou cantar, na luz da sua graça tudo vai mudar. No amor do nosso pai, somos felizes também. Fim, não vem irmão, vamos juntos cantar, na presença do Senhor tudo pode mudar. A tristeza vai embora, a alegria vem, no amor do nosso pai, somos felizes também. Então vem irmão, vamos juntos cantar. Na presença do Senhor tudo pode mudar, a tristeza vai embora, a alegria vem, no amor do nosso pai, somos felizes também.